Situações opostas. O central de Caruaru veio para Campina Grande buscar a classificação antecipada, enquanto a Raposa precisava de uma goleada somada a uma combinação de resultados para continuar na competição. O campinense mostrou vontade no jogo. Dudu Medeiros é derrubado na área. Cartão vermelho para Diego Góes e cobrança de pênalti. Bismarck cobra e abre o marcador. 1 a 0 para a Raposa. O campinense perde duas chances seguidas. Na primeira, o goleiro Juninho salva o central. Na segunda, defesa em cima da linha. Confusão novamente na área do central e o campinense perde a chance de ampliar. Na segunda parte, o campinense continua desperdiçando chances. O camisa 9 do campinense arrancou e mandou um belo chute. Juninho toca a bola com a pontinha da luva e salva o central. Fim de jogo. 1 a 0 para a Raposa, com o jogador falando em tom de despedida. Tendência é ir para casa, né? Muitos boatos falam que eu vou para o rival, mas isso é boato, né? Eu não tenho nada assinado. Eu pretendo resolver minha situação com o campinense e ir para a Maceió, que é onde eu resido hoje. Criamos a oportunidade de fazer 3x4. Faltou algo mais, que é uma coisa que eu acho que quem estava aqui no começo pode explicar melhor. Ficou um jogo atípico quando você perde praticamente o seu plano de jogo, que você estava montado toda semana.